Eu vou dar uma dica aqui para vocês de uma forma correta para poder extrair o mel dessa abelha que é o Arapuá de uma forma que você não agride diretamente a abelha porque tem pessoas que tiram com fogo ou então com fumaça que é o modo tradicional que o pessoal sempre retira né mas tem outra forma que a gente aqui retira o mel do Arapuá sem precisar utilizar fogo e nem fumaça vou dar um bom exemplo aqui dessa aqui eu não vou mostrar na prática mas vou dar um bom exemplo dessa aqui onde a gente extraiu o mel dela e como vocês podem ver aqui ela se recompôs e reconstruiu o ninho ou seja sua casa né e está bem estabelecida aqui olha só você pode ver que elas estão saindo ali ó e entrando dentro da casa né pessoal a gente aqui faz dessa maneira a gente quando vai extrair o mel do Arapuá a gente deixa para tirar ela no finalzinho da tarde ou seja a pouquinho da noite quando o dia já está totalmente escuro sendo assim elas a gente retira ela e ela não vai nos enxergar ou seja ou seja também tem que ser contra o vento pode ela sentir o cheiro pelo olfato dela né e assim ela não vai nos ganhar porque ela não contém ferrão mas também ela quando ganha a pessoa se enlinha no cabelo ou na roupa e fica dificultoso para poder retirar ela se você não tirar com certo cuidado acaba matando a abelha no outro dia pela manhã logo cedo a gente pega abre o local onde a gente sabe que o mel vai estar para poder não degradir tanto o ninho dela ou seja a casa né e pega um barrufador e enche de água e vai molhando vai molhando barrufando a casa o ninho dela todinha vai abrindo e vai barrufando assim o arapuá vai ficar pesado molhado né e não vai voar e não vai te ganhar dessa forma você não vai precisar estar utilizando nem a fumaça e nem o fogo porque se você usar o fogo você vai acabar matando praticamente toda a colmeia né e dessa forma com água galera tem como você preservar a boa parte do ninho né é um bom exemplo é essa aqui ó onde foi extraído o mel dela a gente colocou nesse pé da garoba aqui ó como não matou a rainha que é do ninho né e não matou a abelha elas se reconstruíram olha só como elas se adaptaram bem aqui ó olha só que coisa linda vou chegar mais de pertinho aqui é pra vocês verem que ela a colmeia dela está bem forte todo momento elas estão saindo e volta novamente olha só então pessoal quem gostou aí da minha dica é faz esse teste aí pra então pessoal quem gostou aí da minha dica compartilha o vídeo aí pra quem não foi inscrito aí se inscreve no canal deixa o seu like e ativa o sininho aí para mais notificação do youtube para assim que eu postar conteúdo novo vocês serão os primeiros a assistir espero que vocês tenham gostado um forte abraço pra todos galera que vocês tenham gostado